Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem está nos assistindo. Desculpa essa minha carinha linda, amassada de sono. São sete e pouquinho da manhã. Hoje o pequeno Eduardo tem um passeio da escola pra um parque aquático, eu vou passar o dia inteiro sozinha. Nunca saiu sozinha num passeio assim da escola. Estou nervosa, meu coração palpitando. Tô ansiosa. Ai, ela também, ela quase não conseguiu dormir. Ontem ela acabou dormindo até comigo na cama, porque ela perdeu o sono tão nervosa do passeio. E acordei pra fazer o lanche da Duda, porque pediram por causa dessa época de pandemia. Pediu pra levar o lanche pra passar o dia lá. A mochila dela tá arrumada, e vocês vão me acompanhar aqui, e daqui a pouco a gente vai lá acordar a Duda pra vocês verem ela se preparando para o primeiro passeio de escola da Duda sozinha. Assim, pra passar o dia inteiro fora. Ai, meu Deus do céu. Então deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. Manda esse vídeo pra todo mundo, pra gente chegar. Hashtag 3 milhões de abelhinhos e zangões aqui nesse vídeo. Se não conhece os outros canais, vai lá conhecer Duda Ferrão Games e Os Ferrões. Tá aqui nos cards e na descrição do vídeo. E é isso. Então bora que eu já tô atrasada. Então, galerinha, como a Duda é muito chata pra comer, ela não quer levar almoço nem nada. Eu fiz o quê? Um hamburguinho pra ela parar do almoço, porque tem a pão, a carne, o queijinho. Fiz esses sanduichinhos de presunto, que é fiambre com filadélfia. Fiz dois sanduichinhos de pão, presunto e fiambre. Esse hamburguinho que eu vou enrolar nesse papel laminado, pra ele ficar quentinho. Eu até perguntei se ela queria levar o almoço. Não, mas não, pelo ruim de Deus. Então, chegando lá com alguma coisa, eles comem um pãozinho desse. Na hora do almoço, ela come esse hamburguinho, porque tem a carne, vai sustentar um pouquinho mais. Depois tem o outro sanduichinho e vou botar frutos pra ela também, pra comer ao longo do dia. E ela volta, chega em casa, só no finalzinho da parte, que é por volta de umas seis e meia da noite. Tô com medo de ser pouca comida, mas eu também sempre exagero muito. Toda vez que a Duda sai, ela leva a comida em excesso, aí reclama. Vou botar aqui também uva, que a Duda gosta bastante. Vou botar uma banana. Aí ela vai ver uma água e coquinha. Eu acho que vai ser suficiente, né? Tem banana, uva, sanduichinho de Pela Bélfia e Fiambre, e um hamburguinho. Agora eu não sei se eu coloco os sanduiches aqui dentro, ou se eu coloco os negócios refrigerados. Deixa eu ver. Deixa eu botar os sanduiches aqui dentro. E vou botar uma outra bolsinha que ela tem, e vou colocar a água, a uva e a coca. Eu acho melhor. Vamos lá acordar ela e já voltamos. Primeira, acelera, acelera muito. Devagar. Bom dia, meu amor. Bom dia. Duca, Jota, bom dia. Meu Deus, que sono é esse, mamãe? Vamos se levantar para preparar para o seu passeio? Nunca não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começa com a alegria. Para com isso de dar bom dia a cada dois minutos. Bom dia, minha bebê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar um cafezinho? Já está atrasada. Como sempre. Du. Gente, acho que a Duda não está querendo ir para o passeio, não. Com certeza. Deixa eu acordar a Duda e já volto. Quem conseguiu se levantar, minha não consegue nem se mover. Eu que estou segurando o copo do chocolatado dela. É muito sono para uma pessoa que está indo para um passeio, né? Pois sim. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu prestar a Duda para comer, senão ela não sai de casa hoje. Olha quem está prontinha. Agora só que andar assim, toda de preto, toda black. Pentear o cabelo. E o maiô dela também é preto. Mostra seu maiô. Olha, o maiô dela parece uma blusinha. Muito bonitinho. Aqui é assim e aqui embaixo ele é assim, lisinho. Muito bonitinho o maiôzinho dela. E atrás ele é abertinho. Assim, nas pastinhas. Nudinha se preparando para o parque aquático. Ela está acordando o pai para levar ela para a escola. Então, ó, botei os sanduíches aqui. E aqui nessa bolsinha térmica dela, vou colocar o refrigerante, a água e a uva. Então, vamos lá. Vou botar um pouco de gelo nesses dois saquinhos para deixar as coisas geladinhas dentro. E vou botar dois para não molhar. Tudo bem? Tudo bem. Vem para a orelha do pessoal. Tem que ir pela frente aí, para eles não se enxergar. Ah, ela tem esse pequenininho. Ah, dá um baradinho, por favor. Então, fica deixado ele aqui. Se faltar água, você compra mais lá, tá? Não vai faltar água. Três água, Alice. Três água. Vou quase ter esse viajamento. A outra é coca, amor. Eu acho que sim. Não, mas pode ser do longe. Esse é o oranjo, não é o almoço, não é? Não, não é o melhor. Mas não precisa de duas coca. Uma água. Se tiver, eu digo água. Uma coquinha aqui. Ali, já deu. Dava coca, água e um sanduíche aí. Eu tenho aqui a outra. Minha filha, você tem que ter comida. Sim. Vai, eu vou passar uma corde lá. Não, uma tarde não, Lida. O dia inteiro você está indo agora, só vai voltar no final da tarde. Olha, gente. Então, mamãe, é um horário de almoço. Repete com a liga, tá? Repete com a liga. Não, mas aí você pode parar no meio da tarde também, tá com fome. Vai parar pra almoçar no horário. Mas no meio da... Tô não. Tem aqui uva, duas coquinhas e três águas. Três águas, duas, uma, uma coca. Aqui as coisas geladas. Aqui estão os sanduíches. E o álcool em gel, Lida? Tá o álcool em gel também, ó. Tem dois pães, banana. Não, tem ali também. A comida da Duda está pronta. Meu pai, Júlio. Agora vamos dar um beitinho nas franjas da Duda, que vai para o parque aquático e vai molhar o cabelo todo. E aí, gente? Que boas? Sim. Bom dia aí pra vocês, né? Bom dia pra mim, pra vocês, pra quem está aí com vocês, pra quem também não está aí com vocês. Não entendi. Deixa eu filmar lá, lá. Ainda bem. Tá bom, minha filha. Isso, eu gosto. Não, depois você vai ficar com o cabelo todo desendonçado. É verdade. É verdade. Mas agora você vai bonitinha, né? Ah, é. Pronto. Muito linda, meu Deus. Que isso é essa coisa. Ela ama, né? Essa. Qual tem que você vai colocar? Você vai puxar na sua pistinha. Estranha? É. Não está gostando dessa roupa ou não é outra? Qual a cor de tênis? Preto também. Gente, vocês já perceberam? Pode ser. Pode ser isso aí. Muito preto. Acho que isso aí fica melhor. Vai. Mãe! Oi! Gente, ela trocou a blusa. Ela já está trazendo o celular. Eu acho que o outro vai ficar mais bonitinho, né? O que é só? O grandinho. O grande? Sim. O grande também, eu acho, porque vai tirar um pouco do preto. Do preto, do branquinho, é. Não sei se você preferir. Porque você falou que preferia esse, mas... Não disse não. Falou sim. Está aqui gravado no vídeo. Eu vou voltar a parte do que você falou. Ou seja, ela não faz assim aqui. E você falou assim, acho que isso vai ficar mais bonitinho. Eu não sei nem. Acho que isso vai ficar melhor. Vai. Acho que isso vai ficar melhor. Vai. Não esquece de passar por dentro do celular no rosto. Já passei no seu corpo todo, faltando o seu rosto, hein? Então, gente, é isso. Agora nós vamos descer, vamos lá para o carro e lá, de lado do carro, voltamos. Então é isso. Reduzimos tudo para uma bolsa. Mãe, desculpa, mas... Mãe, desculpa, eu te amo. É, Roberta, tiramos um negocinho aqui, porque muitas bolsas, ela estava um pouquinho enrolada com essa quantidade de bolsa. Mas, ó, deixei a maior parte das coisas, tá? Eu vou mostrar depois o que eu tirei. Tchau, Budinha, pode, filho. Vai lá, ela está atrasada, gente, 43, acabou de ligar para uma amiga, correndo. E é isso, te amo, tá? Bom passeio! É isso, gente, chegou. Está indo, correndo. O pessoal já estava dentro da escola esperando ela. Então é isso. O que eu fiz? Ela estava com uma mochila e mais duas bolsas. Então ela ia ficar ruim de entrar no ônibus e tal, essas coisas, né? Então o que eu fiz? Eu tirei um pão e tirei um pouquinho do gelo. E coloquei tudo numa bolsa só. E aí a gente tirou essa bolsa aqui, que foi inclusive a bolsa que ela comprou para poder levar. Mas o importante é que aí ela ficou mais confortável. Então é isso, vou dar uma volta. Vou ver se eu consigo ver ela lá pelo outro lado, tá? Vamos lá. Gente, eu dei a volta aqui agora. Acabei de encontrar o ônibus no outro lado da rua, ó. Vou mostrar o ônibus para vocês, ó. Olha o ônibus aqui do passeio da Duda. Só que eu estou parado num lugar aqui não muito bom. Eu vou dar a volta. Vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar manobrar e filmar um pouco lá dentro para vocês. Mas como está cheio de criança, vou ter que deixar embaçada a imagem, né? O outro ônibus agora aqui, ó. Passou por mim agora, ó. Olha o outro ônibus lá. Não sei se vocês vão conseguindo ver. Duda já subiu já naquele ônibus. Olha a quantidade de ônibus aqui do passeio. Tem muita gente, muita criança. Olha que legal. Tomara que ela consiga se divertir. Seja legal para ela, que as crianças se divirtam. Seja um dia legal. Então vamos lá. Vamos para casa. Nós já entramos no ônibus. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Olha quem chegou do passeio, gente. E olha a cor dessas bochechas. Olha esse ombro. Se vocês repararem no vídeo que ela saiu com os ombros brancos. Com a bochecha branca. Olha o cor que chegou a sua bochecha e seu ombro brancos. Sua bochecha está muito vermelhinha. Eu passei, antes dela sair, eu passei protetone ela inteira. Ela não passa no rosto. Não passa no rosto. Ela é dessas que não suporta passar. Eu passei depois. Eu juro que eu passei no rosto. Eduarda, pelo amor de Deus, me promete que vai passar. Ela está bom. Olha para cá. Olha que meninas. As blogueiras estão chorando agora que passam blush para ficar com vermelho. Olha que a sua bochecha. Seus olhos chegam a estar mais claro. De tão vermelho que está sua bochecha. Viu? Chorem, blogueiras. Então, vamos lá. Como é que foi o seu passeio? Conta para a gente. Foi muito legal. Tinha um tobogã maneiríssimo. Eu fui. Ele era assim. Aí, depois ele descia. Depois ele subia. Depois ele caiu do luco. Foi incrivelmente incrível. E mais o quê? Tinha uns que era assim. Aí descia. Aí você, tipo, quase se afogava na água. Muito legal. Você se afogava. A pressão, você batia na água. Era muito incrível. Tudo bem que eu quase morri umas três vezes. Não sabe nada, filha? Sei. Mas foi tudo certo. É porque, tipo, era pancada. Você caiu assim, ó. Aí, tipo, você caiu. Aí, para levantar, você levantava meio desnorteada. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Ai, que bom. Quase me afoguei umas três vezes, assim. No mínimo, mas deu tudo certo. São... 6h53. O horário que a Eduarda acabou de chegar em casa. Ela saiu de casa às 8h30. Aí, gente, chegou no parque lá. Era 10h05. Então é longe. Era 40 minutos. É 40 minutos. Ah, então o ônibus também demorou um pouco para sair da escola, né? E a gente demorou para chegar na hora da saída porque teve trânsito. Não, teve trânsito, não. Teve acidente. No final, a Eduarda perdeu o chinelo. Mandou mensagem para a gente que tinha perdido o chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Mas depois encontrou o chinelo de novo. Achei o meu chinelo. Graças a Deus. Eu achei que eu tinha perdido, mas não tinha perdido, não. Está parecendo que você devolvou aquela chinelada na cara quando você passava seus... E o seguinte. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like e o canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Parece que a Eduarda adorou. Hum... Ai... Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti